do ministro Cristiano Zanin do Supremo Tribunal Federal do STF, ele arquivou uma ação movida pela rede de sustentabilidade contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por suposta omissão na compra de vacinas na pandemia da Covid. De acordo com o entendimento do magistrado, a ação perdeu o objeto, ou seja, a motivação para existir. Para Zanin, a pandemia já acabou no país e a população foi vacinada. Na ação, o partido afirma que Bolsonaro se omitiu de desautorizar o então ministro da saúde Eduardo Pazuello e criticar a compra da vacina Coronavac pelo governo de São Paulo. Na ação, a rede de sustentabilidade pedia que fosse declarada omissão do governo Bolsonaro e determinada compra obrigatória dos imunizantes. Na ocasião, Pazuello tinha anunciado a compra de 46 milhões de doses do imunizante produzido pelo Instituto Butantan, em parceria com a empresa chinesa Sinovac. A vacina chinesa de João Dória, para o meu governo, qualquer vacina antes de ser disponibilizada à população deve ser comprovada cientificamente pelo Ministério da Saúde e certificada pela Anvisa. O povo brasileiro não será cobaia de ninguém. Minha decisão é de não adquirir a referida vacina, na época declarou desse modo Bolsonaro. Para o magistrado, no caso Zanin, os argumentos levados ao processo pelo Ministério da Saúde apontam que não houve prejuízo à população. Bom, como nós temos uma grande jurista hoje na mesa, vou começar por ela, né? A doutora Cristiane. Ô, doutora, você gostou da decisão do Zanin? É por aí mesmo ou não? Veja só, Santiago, na verdade, a decisão dele é o retrato do judiciário. Quando o judiciário demora muito para dar prestação jurisdicional, para fazer cumprir as leis, é isso mesmo que acontece, tá? Veja só, perdeu-se o objeto, porque no, na petição que eles fizeram, eles pediram para que fosse comprado. Ora, você não foi comprado, já acabou a pandemia. Qual é, qual o argumento que ele vai falar agora? Não, comprem a vacina? A população já está vacinada, né? A pandemia já acabou, né? O decreto da pandemia, então, realmente, não perdeu-se o objeto, mas é mais uma vez o retrato do nosso judiciário. Quando se demora demais, em demasiado, a gente vê aí julgamentos há 12 anos, 14 anos, né? E aí é isso que realmente acontece, entendeu? Agora, ninguém esperava, né, que o Zanin, vindo do Lula, fosse inocentar Bolsonaro. Essa realmente foi a piada do dia, né? Mas, na verdade, é isso mesmo. Vou falar para você e vou confessar aqui no nosso programa, eu mesmo queimei minha língua já, viu? Duas vezes, né? Naquela descriminalização das drogas, né? Falada aí pelo Zanin, e agora, é nessa ação contra o Bolsonaro, na época da vacina, né? Da vacina, é... da chinesa. Eu realmente esperava que esse seria mais um embrólio, né? Mais uma pedra, uma grande pedra no sapato do Bolsonaro. O que, na minha opinião, poderia até condená-lo, de alguma forma, né? Mas, o Zanin, olha, eu acho que ele foi prontamente hábil, né? Na questão jurídica, e se mostra muito preparado, e eu me recordo na época também, quando a gente metia o pau nele, justamente pela indicação que era do Lula, poxa, mais um lá no STF que vai fazer a vontade do Lula. E não tá sendo bem assim. Ô, ô, Michele, como é que você vê essa questão aí do Zanin? Você tá fechado o microfone, Michele. Quando eu vi o noticiário, eu meio que tive que ler duas vezes, né? Porque quando a gente fala em Zanin, eu mesmo, eu tive, eu tô muito decepcionada, né? Com os nossos ministros, e pra mim seria só mais uma contra o Bolsonaro, né? E acabou que a gente foi um elemento surpresa aí, né? E eu concordo com o Bolsonaro, na época, porque se você for ver, a gente não tinha certeza da eficácia da vacina, né? A gente não tinha comprovação da Anvisa, comprovação do Ministério da Saúde, que a vacina seria boa. Tanto que quando teve todos os testes, quando liberou de fato e aquilo se tornou bom para a população, todos foram vacinados, né? A gente sabe o quão ele foi importante aí como como presidente do país, aí representante do povo, trazendo as melhores vacinas, como a Jussey, a Pfizer, né? Entre outras que vieram e hoje a Coronavac é comprovada que era a mais fraca, né? Eu lembro que a eficácia dela era em torno de 50%, diferente das que ele trouxe, que era em médio de 80%, 90% de eficácia. Então, a gente, pelo menos o Zanin aí teve uma, ele foi feliz, né? No seu resultado, eu acho que foi justo, vamos dizer que ele foi justo. Ô Bruno, você concorda? É porque realmente a gente esperava uma outra ação, né? Além de que a única pisada que ele deu até agora, porque ele foi muito apertado, foi na questão do marco temporal, né? Que foi votada, inclusive, essa semana, e ele votou a favor dos indígenas, né? Vamos dizer assim, não a favor do marco temporal, é que no caso seria o que a Constituição tinha deixado combinado, isso é lá em 1988. Como é que você vê essa decisão? Você acha que o Zanin vai dar muito trabalho pro Lula nessa questão de justiça ou não? Santiago, eu não sei se o Zanin vai dar trabalho pro Lula, mas eu sei que esse tipo de notícia prova que o Brasil realmente não é pra amadores, né? Porque são decisões aí inacreditáveis. Não só essa em relação a esse caso aí do Bolsonaro, mas também em relação à guarda municipal, onde ele votou, né? Sendo a favor, desempatou a votação, dando ainda os poderes pra guarda municipal em poder abordar, né? Poder ir em locais de tráfico de drogas, né? Que são decisões que vão contra o que a gente vê, a narrativa de quem o colocou lá, né? Então, realmente é surpreendente essas decisões. Eu acho que ele tá sendo coerente até então. A gente fica na expectativa que continue com essa coerência nas decisões e que ele não seja ali uma pessoa que realmente tenha sido colocada pra fazer parte de uma manobra ali, política, né? Então, até agora, eu tô vendo coerência ali nas decisões dele e torço pra que continue assim. Agora, essa da guarda municipal também, viu, Santiago? Realmente, me surpreendeu muito, porque a gente vê principalmente uma parte da população pedindo o fim da polícia militar, né? E ele tá dando poder pra mais pessoas agirem como autoridade. Então, até agora, eu tô otimista com as atitudes dele. Bom, ele vem, pelo menos até agora, comprovando tudo aquilo que era falado, né? Por vários juristas, tanto de direita quanto de esquerda, de que ele realmente é um dos melhores advogados do país. Então, essa aí, pelo jeito, até agora, prova a ser dentro daquele contexto de justiça que a gente tá acostumado a falar e acostumado a conviver, que ele é uma pessoa justa, que tá muito bem encaixada aí nesse cargo. Então, foi um acerto aí do próprio Lula. Claro que, independente disso, quando ele vota ao contrário do que o governo quer, cria-se aquelas mágoas, né? Vamos dizer assim, como também, quando ele vota ao contrário da direita, né? No caso da oposição, também cria-se, né? Algumas mágoas, né? Mas, pelo contexto, a gente vê que o julgamento dele até agora tá sendo muito proveitoso, vamos dizer assim, pro Brasil num contexto geral. É mais ou menos isso, Cris? Só pra gente encerrar esse assunto. Sim, isso mesmo. Ele tá pegando assuntos que foram colocados de lado durante muito tempo, né? E ele realmente agora tá fazendo, mostrando a quem veio, né? É indiscutível que os ministros que compõem, você pode concordar ou não com o que eles falam, mas os ministros do Supremo Tribunal Federal são muito competentes, juridicamente falando, né? E, graças ao advento da TV Senado, da TV Câmara, das televisões, junto, pra todos verem, eles ganharam notoralidade, né? E aí fica sempre aquela, olha, mas ele é indicado por tal ministro, ele foi indicado por tal presidente, né? Historicamente, o Gilmar Mendes foi indicado pelo Fernando Henrique, o Fachin pela Dilma, então, essas indicações dos presidentes, a gente não pode desqualificar quem foi indicado, até porque a sabatina deles é fora de série, né? Então, eu acho que ele, sim, ele está se posicionando de uma forma muito, muito, muito competente, entendeu? Eu acho que teremos aí uns bons resultados pela frente.